Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Cris Jair Santos, canal RBK Pinturas E antes do vídeo começar, deixa o like Se você não for inscrito, se inscreva-se no nosso canal Ative o sininho Pra você ficar por dentro das novidades Gente, um videozinho básico Um videozinho rapidinho aí Mostrar pra vocês aqui um pouquinho do trampo Que a gente tá fazendo, trampão mesmo Meu irmão tá terminando De rolar um epóxi aqui Mostrar pra vocês com um rolinho de veludo Um rolê excelente Pra poder tá fazendo esse tipo de serviço Aqui é uma indústria de alimentos Mostrar pra vocês aí como que tá ficando Aí galera Olha o epóxi lá Filmando pelo celular Às vezes não vai dar um foco bacana Aqui ó Aqui tá com a primeira de mão Aí ó A gente já tá finalizando aqui Essa parte Fizemos aqui ó Esse salão inteiro Olha aí, deixa eu ver se vai dar uma focada Aí Dá uma focada Olha aí pra vocês verem O brilho Essa aqui é uma tinta epóxica A gente tá Rolando Bem bacana Deixa eu Vim aqui do outro lado Pra vocês verem Rapidinho Olha aqui ó Esse aqui só tá com apenas Uma de mão Olha aqui Aqueles salãozão Que eu mostrei pra vocês Olha aqui ó Esse aqui tava detonado Olha o jeito que tá Com a primeira De mão Bem bacana Olha aí ó Muito fácil de rolar Olha o tanto que cobre Ficando filé Olha lá Eu tô fazendo essa parte aqui Dei uma paradinha Olha ali o jeito que tá ficando Olha o brilho Falou galera Falou galera Eu vou ficando por aqui Um videozinho aí Rápido Um videozinho Simples aí Rolando aqui uma tinta epóxi Viu Falou um forte abraço Deus abençoe Até o próximo vídeo Fui 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 Tchau 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 Tchau